Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Um carro roubado capotou durante uma perseguição policial. Um bebê estava no veículo e não se feriu porque foi levado na cadeirinha no banco de trás. Os pais são suspeitos do roubo do veículo. Johnny Silva, de 22 anos, capotou um carro que ele supostamente havia roubado em um posto de combustíveis em janeiro deste ano. Eu parei numa conveniência, minha namorada ficou dentro do carro e quando eu olhei lá de dentro, uma moça falou que ela estava sendo assaltada. Aí eu corri em direção ao carro e minha namorada disse que não corre porque ele está armado. Aí quando eu olhei ele já estava indo embora com o carro. Em seguida ela me falou que foi um casal, um homem branco magro e uma mulher morena bem forte. No veículo estava o filho dele, uma criança de apenas oito meses. O acidente aconteceu durante uma perseguição policial no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Foi realizar a abordagem no veículo e aí ao tentar realizar a abordagem o indivíduo empreendeu fuga. A empreender fuga, a VTR, solicitou o apoio, nós fizemos o cerco e no acompanhamento ele perdeu a direção do veículo vindo a capotar. Usava um nome falso, o nome dele é Johnny. A mãe da criança estava trabalhando quando soube do acidente, mas ela também é suspeita de participação no roubo do veículo no começo do ano. A vítima nos informou que no dia ele havia sido roubado por um casal que estava com uma criança de colo. Então a partir desse momento nós já estamos suspeitando também da mãe da criança. Então todos, inclusive a mãe, estão sendo apresentados no sexto DIP para que o delegado tome as providências legais. Populares tentaram espancar o suspeito quando viram a criança, que sofreu só alguns arranhões. De acordo com a polícia, Johnny é foragido do sistema prisional. Na última quinta-feira, ele já tinha efetuado um outro assalto utilizando o carro roubado. O carro teve perda total, o caso foi encaminhado ao sexto DIP. A mulher vai ser interrogada e Johnny vai voltar ao sistema prisional. Policiais trocam tiros com três suspeitos de praticarem assalto na zona central da cidade. Quem traz as informações para a gente é a repórter Mariana Rocha. Olá, Márcia. Segundo a polícia, os suspeitos roubaram um veículo no bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus, e utilizavam esse carro para praticar vários arrastões na cidade de Manaus. A ROCAM foi avisada e na avenida Torquato Tapajós, avistou esse veículo, foi quando deu ordem de parada. Nesse momento, os infratores iniciaram uma fuga. Quando chegaram à avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, zona norte de Manaus, eles abandonaram o veículo e iniciaram uma troca de tiros com a polícia. Dois suspeitos foram baleados e um conseguiu fugir. Os dois foram levados ao pronto-socorro 28 de agosto. Um deles morreu e o outro permanece internado em estado grave. A polícia apreendeu um revólver calibre .38 e também uma pistola de brinquedo que estava em poder dos suspeitos. Eu volto com você no estúdio. Fascinados pela cultura pop e japonesa se encontram hoje no maior evento do norte do país. É o Enemy Jungle. Games, mangás e animes. Eles chamam a atenção na primeira edição do ano do Anime Jungle Party. Os cosplayers, pessoas que se vestem como personagens de desenhos animados, esbanjam criatividade. Há quatro anos, Albertina se caracteriza como a violeta de Os Incríveis. Eu achei interessante, eu achei divertido. Então, comecei a fazer o cosplay por nesse tipo de amigos também. Oito mil pessoas são esperadas este ano. Youtubers, o detonador da Massacration e competições de jogos fazem parte da programação. Primeiro anime, o pessoal está super empolgado. A gente teve muito retorno positivo pelo Facebook e pelo WhatsApp. Aqui eles fazem arte viva e relembram personagens como o Chapeleiro Maluco, de Alice no País das Maravilhas, a Mulher Gato do Batman, Cavaleiros dos Odíacos, entre vários outros. O anime vai até amanhã em um shopping na Dijama Batista, na zona centro-sul da capital. E a entrada custa 20 reais. Carnaval chegando, dia 25, tem desfile das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus. E quem participa da festa fica curioso para ver as fantasias. Então agora a gente mata essa curiosidade e mostra para você as fantasias das duas maiores campeãs do Carnaval Amazonense. Elas são sempre muito esperadas pelos brincantes. Vêm cheias de cores, brilhos e muita criatividade. Salve a Santa Padroeira, eternizada em nossa bandeira. Na mocidade independente de Aparecida, o Brasil da Padroeira, que leva o nome da escola, as crenças e a religiosidade são exaltados nas fantasias, que custam em média 150 reais. Este ano são 3.500 brincantes. Nos ateliês, os trabalhos começam às 8 da manhã e só terminam às 5 da tarde. Nós fazemos as confecções das fantasias aqui com o maior carinho e amor, entendeu? Para a gente apresentar um trabalho na avenida perfeito, sabe? Para não cair nada, para se desmanchar nada. A escola exalta os 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, no Rio Paraíba do Sul, interior de São Paulo. Na verde e branca do bairro de Aparecida, o azul do manto de Nossa Senhora e também o dourado, que representa a riqueza do Brasil, terra da padroeira, predominam nas fantasias. Já a verde e branca do Morro da Liberdade exalta a Amazônia, o verde da floresta, as cores mais escuras das queimadas, e fala também dos nossos colonizadores, dos índios e da chegada dos nordestinos, os famosos soldados da borracha. As fantasias da Reino Unido da Liberdade custam em média 100 reais. Vão contar na avenida a história do povo da Amazônia e falar de sustentabilidade. Por isso, elas também são confeccionadas com materiais recicláveis, um alerta para a preservação do meio ambiente. Nós estamos levando desde a garrafa pet, prato, prato descartável, copo descartável, sacola de lixo, pneus. Tem que ter muito amor, muita dedicação, buscar conhecimento, inovar e ser um pouco abusado às vezes. Brasilidade, folclore e religião são os temas exaltados pelas duas maiores campeãs do carnaval amazonense, que com suas fantasias repletas de beleza e criatividade, vão abrilhantar o Sambódromo de Manaus no próximo dia 25. Eu sou Márcia Lasmar e este foi o Boletim em Tempo.